Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Eduarda e hoje nós vamos fazer o unboxing das minhas compras da Black Friday. Eu passei tanta ansiedade com esse pacote, porque tava marcado pra chegar numa terça-feira, não chegou na terça-feira, que foi quando eu passei o dia inteiro em casa, e aí na quarta-feira eu tinha que fazer prova na faculdade, eu não pude ficar em casa, então eu tava toda nervosa que, sei lá, a encomenda fosse chegar, e aí não ia ter ninguém em casa pra receber. E no final eles deixaram no trabalho da minha mãe, só que ela esqueceu de me contar que tinham entregado lá. E aí eu só fiquei sabendo na quarta-feira de noite, que foi quando ela me contou, o trabalho dela já estava fechado, não tinha como buscar, então eu só pude buscar quinta de manhã. E aí estamos aqui agora com as minhas compras, nossa, passei um nervoso, queria dizer que não passei esse nervoso sozinha, porque o parceiro do canal, o Felipe, também passou comigo. Tem um Instagram literário aí, que faz resenhas de mangás, que ele lê, então se você gosta disso, vou deixar o link pro perfil dele aqui na descrição. E bom, vamos abrir, né, que eu tô muito ansiosa. Olha só! Ai, 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 meu Deus do céu! Ai! Ai, Amazon, muito obrigada por ser cuidadosa na hora de embrulhar os pedidos. Quem vai gostar muito depois é meu gato, que vai usufruir da caixa. Deixa eu tirar só os presentes que eu comprei aqui pra outras pessoas. Vou começar pelos mangás, que é mais rapidinho e tal, não foram tantos. Eu consegui, então, comprar o volume 23 de Full Metal, agora minha coleção tá quase atualizada, só faltam os três últimos volumes, tô muito feliz. Comprei também o volume 11 de Noragami, que eu tava muito nervosa, porque o único lugar que tinha pra comprar era na Amazon, e agora eu tenho, ainda bem. Além do volume 11 de Noragami, eu também peguei os volumes 10 e 12, que também estavam meio, meu Deus do céu, que também estavam meio difíceis de encontrar. Essas capas de Noragami são maravilhosas, como é que eu... Ah! Eu não sei como é que pode existir capas tão bonitas como essas. E por último, o volume 6 de Pluto, só que esse eu não comprei, eu acredito que eu tenha ganhado de presente do parceiro do canal, o Felipe, né, de aniversário. Meu aniversário é agora em dezembro, dia 30, então muito obrigada, Felipe, pelo presente. Acabei de ver que eu acho que eu ganhei outro presente também, que também é um mangá, é por essa eu não tava esperando, nossa senhora. Então ganhei também o segundo volume de Akira, que eu acho que também foi de presente de aniversário. Obrigada de novo pelo presente. Eu não tava esperando por essa mesmo. Eu amo esse tom de verde, azul, de Akira, eu gosto muito desse tom. Aqui tá muito lindo, nossa, deixa eu ver se tem a capa. Ai, que lindo esse mangá, gente. E bom, vamos pros livros. Eu comprei então esse livro aqui, Telling Lies, do Paul Ackman, eu gosto dessas coisas de linguagem corporal, eu tenho interesse em estudar. Então acabei adquirindo o livro em inglês, que foi indicação do canal do Vitor, do Metaforando, eu gosto muito do conteúdo dele. Tá aqui isso pra você saber que eu comprei. Agora sim, esses dois que eu vou mostrar são livros de história, são livros literários, que eu tava com muita, muita, muita vontade de ler. E são o Menina Má e o Homem de Giz, nossa, eles são lindos, são capa dura. Esse aqui é da Dark Side, eu tava com muita, muita vontade de ler. Eu já vi várias resenhas que falaram muito bem do livro. E fala sobre uma menina que é meio que psicopata, meio sociopata, ela faz umas coisas estranhas. Eu tenho muita vontade de ver. E o Homem de Giz, nessa edição maravilhosa. Nossa, acho que eu vou até abrir. Gente, é lindo esse livro. Tá com cheio meio ruim, mas tudo bem. E esse aqui é um livro que muitos booktubers falaram sobre, né, a pedida da editora intrínseca. E vai ser uma história que é, vai pro passado, volta pro presente, que dizem que tem elementos de Stephen King. O interfone tocou, era engano, eu já esqueci o que eu estava falando, mas acho que eu tava falando do livro do Homem de Giz. E que... É que parece ser uma história muito legal, tô muito ansiosa pra ler. A intrínseca fez um trabalho maravilhoso nessa edição. Olha aqui as páginas, são pintadas de preto. Bom, gente, essas foram aqui as minhas compras da Black Friday, então eu fiquei muito feliz com elas. Só que antes de você sair do vídeo, eu queria dizer que vai haver uma parte 2. Porque eu comprei algumas coisas na Submarino, esse foi o unboxing só da Amazon. Então já se inscreve no canal pra você não perder a segunda parte do unboxing. Porque alguns livros específicos que eu realmente queria ler estavam bem mais baratos na Submarino, ou pelo menos um pouco mais baratos, do que na Amazon. Comenta aqui embaixo também o que você comprou na Black Friday, em qual loja comprou. Pode ser livros e pode não ser livros, você que escolhe. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero você em um próximo vídeo e tchau, tchau!